Bom dia, estamos dia 16 de abril de 2020, estamos na Fazenda Gabriele junto com o Josivaldo, o gerente, e gostaria que ele explanasse um pouco o trabalho que ele fez com a linha BMS e o que pode agregar aqui para a fazenda esse trabalho da BMS, ok? Nessa área, que são 3 hectares de manga palma, a gente acrescentou no nosso pacote de nutrição 3 produtos da linha da BMS, o primeiro deles foi o Xelau Boro, Xelau Omnicau e o Xelau RD. Inicialmente eu comecei com as aplicações de Xelau Omnicau e Xelau Boro na fase que a gente chama vulgarmente de unha de gado, que é quando está começando a sair, definir a flor. Então, lembrando que esta área foi uma área de floração de final de novembro para início de dezembro e que não tivemos tantos problemas com manguito. A gente espera esse ano colher nessa área em torno de 40, 45 toneladas por hectare. José Valdo, muito obrigado, obrigado pela parceria e parabéns pelo trabalho da fazenda e da agente acerva do Vale poder ter contribuído com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.